Não! Não! É tudo muito bonito. Mas de nada adianta. Sinto por sua dor. Mas quanto tempo vai demorar até você reagir, hein? Meu filho está morto, seu cretino, sem alma. O que eu posso fazer em relação a isso? Isso prova o que eu dizia para você o tempo todo. Nenhuma boa ação fica impõe salvar pessoas, defender os fracos, confiar em alguém que trai você. Gabriel. Contudo, o que aconteceu ultimamente não é mais você. Você está cheia de fogo. O mundo está a seus pés, cheio de ódio e vingança. Aceite, Xena. Conforme-se. Sabe o que você faz? Quem mataria? Você não é real. Está só na minha mente. Que diferença faz? Você veio aqui pela verdade. E a verdade é que Xena criou nós duas. Moldou nossas vidas e mudou nossos destinos. Matou nossas famílias. Não. Eu matei a dela. Solan morreu por causa da minha filha. Por causa da Xena, você teve uma filha. O ódio dela por César a levou até a Britânia. É. Mas... Direto até da Haki onde ela te abandonou. Não foi isso? Não foi isso? Foi. E você a odeia por isso. Por ter te traído. Abandonado. Você a odeia, não é mesmo? Não é? Não é? Não é?